Música Como sempre, Santo André arrebenta Eita, nós em casa Quem nunca dormiu assim, né? Sensação boa, né? Mas é claro, galera Até pelo horário, tudo que é bom tem que terminar Não, Sany Vamos fazer mais uma, Sany Ele falou que pode Vamos fazer mais uma Não, Paulo Saideira Vamos mais uma só Pessoal, querem mais uma? Querem mais uma só Saideira 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 Eu vou te buscar Eu vou te buscar Ih, caramba Eu vou te buscar Deu merda Eu não posso ter Vamos mais uma, Déf Deixa ele lá Querem mais uma? Vou fazer só mais uma Para vocês Todos vocês que estão aqui no palco Todas as sugestões Elas vão embora Todas as sugestões Elas vão embora Todas Todas Só que nesse momento Eu vou deixar uma única sugestão Para você Uma única Única sugestão Não só você que está aqui no palco Como todos vocês que estão aí embaixo Você aceita essa única sugestão As demais vão todas embora Você vai se lembrar de tudo o que aconteceu aqui Como uma experiência maravilhosa Mas por você ter participado até o final Você merece uma bebida por conta do Magicamente É Pode ser água Pode ser vodka Pode ser whisky Cerveja A bebida que você quiser Você vai ganhar Por conta nossa Aliás A gente trouxe um garçom muito especial Muito especial Para servir essa bebida para você Nosso garçom Na verdade Ele é um gogoboy É Ele é um gogoboy A gente trouxe esse garçom Especialmente para servir essa bebida para você O nosso gogoboy Ele é muito especial Ele está com a vental Logicamente Ele está com a bandeja Porque ele é um garçom Só que ele é Como eu disse Ele é muito especial Esse gogoboy Ele veio pelado Servir essa bebida para você É Ele veio pelado Logicamente Quando ele chega Você vai ver o avental Você vai ver A bandeja Só que quando ele vira de costas Ele está completamente Pelado Sem roupa Nu Todos vocês aceitando essa sugestão 3, 2, 1 Olhos abertos Uma salva de palmas Para os nossos astros Obrigado a todos vocês Por terem participado Vocês que estão aqui na frente também Muito obrigado Por vocês terem ficado até o final Vocês merecem uma bebida Por conta nossa Tá bom? A gente trouxe um garçom Muito especial Para servir essa bebida Para você Garçom Por favor Traz a bebida Para a galera aqui Vai 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 Traz 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 Vai 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 Vem Vem Vai Vai Garçom Vai Serve Vai Garçom Vem cá Vem 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 Não 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 Espera aí Vem 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 Vai Garçom Vai Serve 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 Já é Vai lá Garçom Vai Vai Pega a bebida Já pegou Ai Garçom Vai Uma salva de palmas Que 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 foi Ela não avisou que o show era assim Eu também não sabia não Quem que ficou Você não gostou do garçom? Curtiu? Eu achei excelente Você gostou também Gostei Deixa eu dar aqui o copo aqui Daqui Da copo aqui Seis meses Garçom tava bonito Tava Curtiu? Não Meu marido tá ali Ah puta Não gostou também? Meu namorado ficou bravo Nada Culpa nossa Nada Ué Deselegante né Achei Mas era bonito Não é? Peculiar 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 Gostou? Não Não gostou Curtir Visão ridícula E aí? Assustador Eu sou casado também Então precisa pegar os de baixo Vocês gostaram aí embaixo né Tem gente Eu achei nojento Porque a toalha que tava na bunda dele Veio na minha cara Puta que pariu Nesse momento Todos vocês Todos vocês que participaram Tão recebendo um cartão E quando vocês recebem esse cartão Automaticamente todas as sugestões Elas vão embora E o nosso garçom quando volta Ele volta com a roupa Uma salva de palmas Para os nossos garçom Ó Ô irmão Você ficou bravo com a sua namorada? Com ela não né Com o cara Ela não tem Puta bagulho louco né Zoado Também achei zoado